Hello students! Let's start activity book, page 8, my classroom, my classroom, lembram o que é classroom. A teacher falou bastante sobre a classroom na aula passada. Aqui nós podemos ver que o Mike, Lee, o Gina and Polly are in the classroom. Classroom, ok? Classroom, classroom. Find the end circle. Here, let's find the end circle. Pencil. Where is the pencil? Onde está o pencil? Quando vocês encontrarem o pencil, make a circle around. Find book. Book. Qual é o book? Make a circle around. Let's see. Make a circle around bag. Bag. Make a circle around rubber. Rubber. Make a circle around desk and chair. Teacher, já esqueci esse vocabulário, não sei, mas muito bem algumas palavrinhas, não tem problema. Let's review. Pay attention. Pencil. Chair. Bag. Rubber. Rubber. Book. Book. Desk. 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 Essas, esses itens que vocês vão ter que find, encontrar and make a circle. Book. Pencil. Desk. Bag. Rubber. And chair. Toda vez que vocês encontrarem um desses itens, make a circle around. Ok? Faça um círculo. Make a circle. Very good. Let's see next page. We have a very interesting exercise. Let's see. Number two. Look and count. Vamos olhar e contar. Circle the numbers. Vamos fazer o primeiro para vocês entenderem. Vejam aqui. Nós temos book, pencil, bag and desk. No meio desse emaranhado aqui, nós temos o orange book. Let's count how many orange books we can see. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Let's count again. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Let's make a circle around nine. Let's make a circle around nine. Nine books. Let's count pencils. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Ten pencils. Let's count pencils. Let's count pencils. Let's count pencils. Let's count pencils. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Make a circle around ten. Agora vocês vão encontrar as bags. How many bags? Quantas bags? Quantas bags tem aqui? How many bags? E vão circular o número. How many desks? And circle the number. Assim como nós fizemos com o pencil e com o book. Perfect. Para o Poop e o book, page ten, vamos aprender alguns comandos. Comandos. Nós já sabemos alguns comandos. Vamos aprender mais alguns. Let's listen. Pay attention. Stand up. Stand up. Put your bag on your desk. Put your bag on your desk. Sit down. Open your bag. Open your bag. Open your bag. Pick up your pencil. Pick up your pencil. Close your book. Close your book. Ah, teacher, foi muito rápido. Foi mesmo. Let's listen again. People's book, page ten. People's book, page ten. Three, listen and act. Stand up. Stand up. Stand up. Repeat, pre-teacher. Stand up. Stand up. Stand up. Stand up. Put your bag on your desk. 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 Sit down. Sit down. Sit down. Sit down. Sit down. Open your book Open, open your book Pick up your pencil Pick up your pencil Pick up your pencil Close your book Close your book Close your book Very good Stand up Put your bag on your desk Open your book Pick up your pencil Sit down Close your books Very good Vamos tentar agora ouvir o number e ligar na figura que corresponde à fala Vejam que o primeiro já está feito Listen and match Vamos ouvir e ligar Richard vai fazer bem devagarzinho Lá no number one falou assim Stand up Por isso que nós ligamos na figura que representa o stand up Ok Ok Number two Agora Two Put your bag on your desk Number two Qual figura corresponde à fala Put your bag on your desk Put your bag on your desk Vocês vão ligar onde está Put your bag on your desk Ligar na imagem Ligar na imagem 3 3 Sit down Easier Number three Sit down Leve o number three até a imagem que está mostrando Sit down Vamos ligar Let's match 4 Open your book 4 Open your book Qual figura está mostrando a imagem Open your book Match Quando a teacher fala Match Tem que ligar Na figura O number four Porque o number four diz Open your book 5 5 Pick up your pencil Pick up your pencil 5 Pick up your pencil 5 Pick up your pencil Qual dessas imagens significa Pick up your pencil Ai teacher Não sei o que é pick up Mas eu sei o que é pencil Então eu consigo ligar O number five Na imagem Que eu ver o Pick up your pencil Pick up your pencil 6 Close your book Close your book Close your book Number six Number six Let's match Number six On Close your books Me digam aí Foi tranquilo fazer essa atividade? Nós vamos parar nessa daqui hoje Espero que vocês tenham gostado da aula Eu adorei Eu acho que serviu Para a gente revisar O conteúdo Que a gente já tinha aprendido Na postila do positivo Ok? Como Open Close Sit down Stand up A única coisa que apareceu de novo Para nós foi Put your bag On desk And pick up your pencil Mandei foto Para a teacher Da page 10 Do pupus book Também quero ver A page 8 Do activity book E A page 9 Do Activity book Ok? See you On Friday Vejo vocês a sexta See you On Friday Bye 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 bye